As Três Árvores Havia numa cidade, três pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as extremas, disse Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros para tal até me disponha a ser cortado. A segunda, olhou para o riacho e suspirou Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse Quero ficar no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram três lenhadores e cortaram as três árvores. Todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas os lenhadores não costumavam ouvir e entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. E todas as três se perguntavam, desludidas e tristes, Para que isso? Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia mil melodias no ar, uma jovem colocou seu neném nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem levantou-se e disse ao mar revolto, Acalma-te! E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se, quando suas vigas foram unidas e um homem foi pregado nela, pois fora condenado à morte, mesmo sendo inocente. Logo, sentiu-se horrível e cruel, mas num domingo, o mundo vibrou de alegria. A terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas lembrariam de Deus e de seu filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores tinham sonhos, mas as realizações foram mil vezes melhores e mais sábias do que havia imaginado. Portanto, por mais que você não entenda o porquê das coisas ou pareça estar tudo errado, lembre-se que alguém sabe o que faz diferença. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.